Mamá, eu acho que não tem nada a ver com essa reunião, né? Posso subir? Mas sim, cara. Pode subir. Leva o Geninho, ué? Ué? Cadê o Geninho? Onde é que ele foi? Mamá, já foi dormir faz tempo. Estava caindo de sono e eu mandei ele subir. Sabe que ele ficou muito cansado com aquela corrida que ele foi hoje cedo com o Soró? A CIDADE NO BRASIL 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 Eu quero saber o que é que vocês acham de a gente chamar a Luísa de volta pro trabalho? Hum? Mamá, eu acho que eu nem preciso falar o que eu penso, é? A família tem que ficar unida. Ou a Luísa voltando ou não voltando, o importante é a família continuar unida, é? Além do mais, a Luísa vai fazer muita falta naquele escritório, é? Você, Loreta? Bom, eu acho que a Luísa tem que voltar. Como diz o Guido, a família não pode ficar separada. Como é que é que tá olhando pra mim, Tia Loreta? Não fui eu que demiti a Luísa. Foi ela que se demitiu, lembra? O que nós queremos saber, Bruna, é o que você pensa disso, de sua irmã voltar a trabalhar só isso. Ela não vai querer voltar, mamá. A senhora pode chamá-la de volta. Mas ela não volta, não. Oi? Oi, a Bruna não está. Ela foi numa reunião na mamá Vitória. Você está sozinha? Que diferença faz? Entre. É que você estando sozinha é melhor pra nós conversarmos. Conversar o que, Ciro? Sobre a decoração do seu restaurante? Não. Eu vim te fazer uma proposta, Luísa. Você aceita o desafio? Você quer trabalhar comigo?